Não passava de pá... Ah, já me viste andar de bicicleta? Isto é que é andar de bicicleta, compartor! Isto é que é andar de bicicleta! Eles andam a ficar peitados! Apanhar banhinhos de sol, espetáculo na mata... Ele e o agricultor a cavar, uma maravilha! Vai cá, vá à tua própria sepultura! Vamos embora, minudo! Esclepes que a minha colt 45! Que bocado estamos a ser mordidos por alacraus e merdas dessas! Ou mais! Ou mais! O que é que estás a dizer? Fechava tartas! Bora! Onde é que gajo anda, puto? Vem bem! Vem bem em cima? Ou pode também não ir para o justiço? Não, tem de ter o zoom! Hã? Ponto para o meu dedo, para o meu dedo! 5 metros! 5 metros! Já tá! Vem bem! Vem bem! Caje! Caje! Caje…